Entra ano e chega o inverno e você está gripado de novo e acaba se curando quando passa um tempo. Mas no próximo ano você gripa de novo. Por que esses vírus voltam sempre todos os anos? Curamos e gripamos novamente. Ficou curioso? Então vem comigo e vamos descobrir. E claro, se você chegou aqui neste canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se e capricha no like e já de novo ative o zininho para receber os próximos vídeos. Os vírus da gripe, os mais resistentes. O porquê dessa resistência, desses vírus, é que os vírus da gripe, que tem o RNA como um material genético, são extremamente mutáveis. Todo ano surgem novas variedades, com antígenos diferentes que não são reconhecidos pelas nossas células de defesa. Os cientistas, então, reagem produzindo novas vacinas, contendo antígenos derivados dos novos vírus. Estima-se que a gripe seja responsável por 100 mil hospitalizações anualmente nos Estados Unidos. No ano de 1957, a gripe asiática eliminou cerca de 70 mil americanos. E em 1968, a gripe de Hong Kong matou cerca de 34 mil. Variedades do vírus Hong Kong, ainda não perfeitamente dominadas, mataram 400 mil pessoas em média nos Estados Unidos. A maioria com mais de 65 anos de idade. Como você pode perceber, os vírus funcionam como verdadeiros hackers. Isso mesmo. Destroem toda a programação de nossas células e muitas vezes acabam com a vida do seu hospedeiro. Meios de transmissão do vírus da gripe Um dos meios, e os principais, meios de transmissão do vírus da gripe, são as gotículas de saliva espalhadas pelo ar, por pessoas já infectadas pelos vírus. Características da infecção do vírus da gripe Muitas pessoas têm sintomas variados. Alguns sentem poucos, como esses, como coriza, tosse, raramente afeta pulmões, e dores musculares e fraquezas. Tem outras pessoas que têm organismos bastante resistentes a simplesmente tendo uma dor de garganta e não sentindo nem febre em nada. As medidas preventivas contra o vírus da gripe A melhor medida preventiva, sem dúvida, é a vacinação. Pois você vai ser injetado um vírus, ou atenuado, ou ele simplesmente enfraquecido. Sendo assim, seu organismo vai identificar ele antes de se proliferar e você já estará imune e sair por aí feliz e soltitante. E também, uma outra medida, é tratar os doentes e evitar o contato direto com eles. O ciclo reprodutivo do vírus da gripe Existem centenas de variedades de vírus da gripe. Todos eles portadores de RNA, que é o seu material genético hereditário. A infecção gripal começa quando o vírus adere às substâncias receptoras presentes na superfície das células hospedeiras. Geralmente, as que revestem as vias respiratórias. A partícula viral penetra inteira. Disso, diferindo do vírus bacteriófago, em que apenas o DNA viral penetra na célula. E já que eu citei o vírus bacteriófago, temos um outro vídeo aqui no canal somente sobre ele. Que vou deixar aqui no card, ou na descrição do vídeo, ou também no final do vídeo como sugestão para vocês conferirem lá. No interior da célula, o capsídeo é digerido por enzimas, liberando o RNA no citoplasma. O RNA do vírus da gripe e de outros vírus de RNA, exceto o retrovírus, é capaz de se duplicar. Originando inúmeras cópias dentro das células hospedeiras. As informações genéticas do RNA viral são, então, introtraduzidas. Dando origem aos componentes protéicos do capsídeo. É, meus amigos e amigas, vocês já achavam que o vírus da gripe era simplesmente você pegar ele e ir simples assim. Mas, como vocês viram durante o vídeo, é um processo altamente complexo. Que esses vírus, eles evoluíram para simplesmente, sim, se tornarem hackers assassinos. Para invadir o nosso corpo e tentar nos matar. Olha para vocês verem que seres extraordinários e interessantes. Muitos, e uma curiosidade, muitas pessoas, muitos cientistas, pessoas, né, no caso, não os consideram como seres vivos e outros, sim, consideram. Então, fica um debate aí, né. Eu acho que pode ser um ser vivo, porque ele tem um RNA. Mas, enfim, isso fica para um outro vídeo. E, claro, chegou até aqui. Não caprichou no like, por quê? Caprichou no like. Repenta esse like para a gente subir o canal cada vez mais. E inscreva-se também, se não se inscrever no canal. E, de combo, o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço. E até a próxima.